Música Vanessa, o pessoal pode curtir o verão com mais cores no rosto no que depender dos lançamentos da Yes Sim, nós estamos lançando produtos maravilhosos da linha da Sabrina Sato Para compor ainda mais essa linha dela que é bem maravilhosa Nós viemos com três cores de batons A gente tem o cupcake que é um salmão O confete que é um lilás E o lollipop que é um pink assim bem neon E para acompanhar também as tendências de moda Nós estamos lançando novas máscaras para cílios coloridas Elas são para volume e são a prova d'água Aí nós temos em três tonalidades que é azul, a roxa e a verde E aí para combinar dá para fazer uma composição aí entre essas cores A dica é ficar com o rosto bem colorido com a cara do verão Isso, dá para abusar um pouquinho mais no verão Aproveitar bem as cores, porque é uma situação bem alegre Então é bom aproveitar esse período para usar mais no look Ah Ooh, baby Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau